Bom dia, meus lindos e minhas lindas do mundo orquidófilo Estamos aqui em mais uma caçada na região do Espírito Santo Galera, há muito tempo atrás o time me trouxe aqui e falou Ah, eu vou te levar vocês no habitat por filogrossa Aí, rapaz, eu vou ouvir umas plantas bonitas, cheguei a filmar Na época eu não tinha nenhuma, levei umas plantinhas pra casa, umas três plantinhas, quatro Tem demais Se souber, se souber o lugar e tiver a senha, ó Se tiver a senha do lugar, aí vocês conseguem ainda filmar umas plantinhas, entendeu? Aí eu passava por muito longe, entendeu? Dava a volta longe, eu falei com o Wilson e o Wilson Descobriu uma estrada ali? Será que o cara vai largar nas entradas? O Wilson já ganhou até muda de orquídea hoje Na casa dos outros Eu vou te provar pra vocês, ó, pediu a mulher no meio da rua Olha aqui, ó Uma muda estenebrosa, ó Ele pediu a mulher um corte e a mulher deu um corte a ele Que absurdo, olha a cara de pau do cara Entendeu? Então, eu falei com ele Vou aproveitar o embalo dele Pera aí Vou aproveitar o embalo dele Já que ele tá respirado hoje Vou lá na fazenda que ele vai emburrado lá Que ele vai, tu sabe que ele vai E vai conseguir E o que que aconteceu? Aconteceu que O camarada olhou pra cara do João Paulo Pra mim, assim Coçou a cabeça, tirou o chapéu Começou a contar uma história triste pra nós De pessoal que vinha pra cá E bagunçava tudo Mas ele foi e falou assim Não, eu gostei de vocês, menino Gostei de vocês E eu vou fazer o seguinte A partir de hoje Vocês são os únicos que vão ter acesso àquilo lá liberado Os outros pula Mas vocês não Vocês são menino bom Então eu vou deixar a chave da minha porteira com vocês Ó, toma Na hora que vocês quiserem ir lá, filmar, banhar Fica à vontade É como se fosse de vocês Resolvido o problema Aqui a chave, ó Vou virar a câmera Então nós vamos ali fazer uma filmagem Das catiléia Por filogrossa Aí, ó Vamos lá? É, não é? Resolvido o problema Tá vendo? Não preciso de pular É só pedir, né, Wilson? Não é? Então vamos embora Então, galera Vamos começar o vídeo aqui É um cachoeiro enorme Dali em cima Eu vou mostrar um pedaço Pra vocês verem ali Entendeu? Você vai ver que cachoeiro é bonito Aí depois que eu iniciar o vídeo ali em cima Aí eu começo a mostrar as plantas Aguenta um bocadinho Então, galera, ó Ó o homem que dão aí, ó Começar o vídeo desde cedo Então, já mostrando tudo direitinho Pra vocês entenderem o vídeo direitinho De detalhe pro detalhe Do começo até o final Paramos, ele pediu a muda de planta na cara dura O moleque agora pediu a chave da porteira O cara deu a chave da porteira E vamos subir aqui pra vocês verem aqui A barragem aqui Quem tem acesso aqui é só Os que trabalham na barragem Entendeu? Porque lá embaixo tem uma vigilância E não pode entrar Inclusive, quem é morador da região Aqui sabe que não pode entrar Entendeu? Quem tem acesso aqui É só os caras da barragem E o dono da fazenda Então, ó Vou virar a cama pra vocês verem como é que é Aqui, como é que é bonito, ó Agora os meninos, né? Agora a gente, né? Ó Ó Ó É lugar bonito Né não Tem até o estacionamento ali É pra parar nessa sombra É melhor É A última vez que eu vim lá de cima Tinha uma peixaiada pulando nesse poço aí, cara Chegando Para aí mesmo Aí Chegamos na cachoeira Aqui tem sol, hein? Sol pra queimar Sol pra nadar Sol pra ficar vermelho Vermelha E assim vai, ó Mostra o lugar pra vocês Como é que é isso aqui Ó Haja cachoeira pra ir abaixo agora, tá? Ó Haja cachoeira pra ir abaixo Ó Então galera Sem mais enrolação Sem mais delongas Vamos para o vídeo Mostrar aqui pra vocês Pera aí Ó Essas boleiras aí Tudo tem, ó Tudo eu já olhei nela Mas eu quero ir pra lá Quero ir pra lá Porque É um lugar que eu não fui ainda Quero olhar Novas áreas Que agora eu não preciso ter medo Agora o dono deixou eu olhar Falou comigo Você pode ficar à vontade Mostrei as fotos Mostrei o canal Então Tenho liberdade Graças a Deus O Senhor nos proporcionou Pra nós poder andar Nessas fazendas aqui, ó Tudo particular De um dono só Monstro de lugar Terra que não cabe mais Uma boleira aqui, ó Uma boleira aqui, ó Olha o tamanho delas, ó Será que tem? Hum, essas boleiras do galho fininho Assim, difícil de ter Preciso nem de olhar Vai ter umas raízes ali Não Vamos descer mais Cheguei num lugar aqui, ó Andei vendo umas boleiras Aqui na beira do rio Aqui, ó Uns boleiras desse tamanho Será que não tem nenhuma? Chegando pras pontas das árvores Hum Ué, mas tem bromélia Tem tudo no lugar, cara Se eu descer aqui pra baixo Acho que a vez aqui eu vejo melhor Peraí Não tem como Ih, olha ali que linda, cara Não tem como Nossa, que linda Olha o tamanho dessa planta, cara Doideira É absurdo isso Nossa, olha aquela lá de cara, ó Ó Ó o tamanho Ignorância Opa, fugiu Olha o tamanho dos bulbos da criança Agora olha isso daqui, ó Olha no sol Ó Ó Eu não vou subir nessas árvores pra mostrar essas duas plantas, não Eu vou mostrar uma árvore lotada Cheia Vou achar pra vocês verem, peraí Isso aqui é que tá isolado dos habitats Aqui nós para, vi as boleiras Dei a espada, uma olhada lá Folha da catileia, ó Bifoliada, tá vendo, ó Ó Ela tá indo pro lado do sol Olha lá os folhão, ó Catileia porfiloglossa Catileia porfiloglossa Se eu ver alguma harisoniana eu sei Porque Eu sei por quê Eu sei porque a harisoniana Tem a arte floral mais comprida E a porfiloglossa tem a arte floral menorzinha Vamos pro vídeo Cheguei no lugar onde eu queria Quero ir no bracinho Tem lá do de lá, ó Eu vi pelo satélite Vou lá ver qual é daquele bracinho Às vezes tem muita árvore lá E tal Vou lá dar uma olhada Mas tem aqui umas boleiras pra aqui abaixo Tem que olhar elas tudo pra ver se nós vê alguma coisa Região de pescador, tudo limpinho e tal Vamos descer pra aqui abaixo ver se nós vê As porfiloglossa Se não vir pra baixo aí nós acha elas Pra ficar tranquilo Olha lá aquele bracinho lá que eu tô falando, ó Eu tô querendo ir, ó Aqui lá Aí aqui já começa um pedacinho de cachoeiro de novo Saí fora daquela outra Aí andei mais uns Dois quilômetros Nossa senhora, que monte de espinho, meu Deus Vou sair fora desses espinhos Saí desses espinhos, pelo amor de Deus Hoje eu tô Na maré mansa, filho Na cachoeira Nada Nessa abelha de cachoeira Nada acontece Nem um ambifoliado Isso Cai também Nada Índice de não ter nada Índice de não ter nada Lá do lado de lá tem uma boleira Lá do lado de lá Que é uma folha mais escura Às vezes nela tem muita Mas vamos andando aqui pra baixo Olha o tanto de boca Boca de carpa Quando o rio enche, cara Vê se esses caras ficam doidos até de peixe Aqui Carpa demais Na conta Olha o tamanho da torceira Ali, cara Quebrada Olha ali Nossa senhora Olha ali, cara Só não vai morrer Porque o mata-pau Enrolou nela Se não Eu ia plantar ela Olha ali Outra ali Escondida Ah Você tá cego Opa Tá cego Não precisa cair Não Duas tentativas De tombo E zero tombo Olha aqui Deixa eu achar um cadinho Olha aqui o tamanho dela Vou pegar na folha dela aqui Pra vocês verem Ô filho É a cateleia por filoglossia Isso aí é de matar o coração De qualquer um Não, eu vou continuar o vídeo Não vou nem parar Não vou nem parar Porque a nossa planta é muito feia Vou tirar esse chinelo do meu pé Olha o tamanho Oi Moita Quero nem ver isso Quero a árvore Uma delas lotada Ao cerne aí, ó Aqui é o cerne purinho Ó Esse aí, ó Só meter o motosserra Lavar Já era Hum Outra boleira ali, ó Outra boleira lá, ó Aí, galera Assim nós vamos desenhando No habitat das plantas É Lugar bonito, cara Aqui é o lugar de tomar uma água Parar, descansar Não tem nada Não acredito Não acredito nisso Uma árvore tão bonita dessa Não é possível Nossa, essas arvore isoladas assim, ó Costuma ter uma mais linda do que a outra Não tem Matar e também é uma boleira, ó Olha o cerne Olha Vou plantar Pera aí, galera Olha o rio aí, ó Minha cachoeira vai descendo agora Pra ir abaixo, ó Ele tá no período de estiagem Período de seca Mas eu quero olhar do lado de lá, ó Vamos dar um pause nesse vídeo aqui Vou tomar uma água Pera aí que eu vou mostrar Essas por filógrossas pra vocês Aguenta o coração, carinho Ai, ai Lugar feita Não dá vontade nem de sair daqui Doideira, cara Vamos lá Olha que lugar bonito Uma areinha aqui embaixo Aqui, ó Uma praia Olha aquilo ali que eu vi ali Pera aí Boleira ali Boleira lá Boleira lá Boleira aqui Boleira ali Tudo pra olhar Tudo é boleira Tudo é hospedeira Ó Vamos ver se o celular vai dar o zoom legal Pra vocês conseguirem enxergar Não é muito grande não Tá até difícil de ver Ó Rarissoniana, tá Aquilo ali é por filógrosso Aquilo ali é rarissoniana Tá? A mãe da arte floral dela Ó Olha lá Tá vendo? Grandona Rarissoniana A árvore ruim de subir Tenta pegar uma imagem melhor Debaixo ali Pera aí Deixa eu fechar isso aqui Então lá de cá tem outra Olha Olha não Sobe Lá de cá tem outra Com a capsa estourada lá Lá de cá tem outra Ali também tem uma Ó Quer ver? Ó Olha lá Só quero pegar uma árvore mais baixa Não vai rolar muito aqui não Tem duas ali Tem outra pra lá Vou dar um pause aqui Vou achar uma árvore cheia Pera aí um bocadinho Galera Chegando aqui hein Chegando num lugar aqui Nas ilhas Nas árvores aqui Cachoeira do Laguilar Dá uma olhada nisso aqui Isso aqui vai ter surpresa aqui Lá de água no rosto ali e tal Olha aqui pra vocês verem ó Consegui mostrar Uma planta aqui ó Virar aqui Olha que delícia Ai Conhece o sol difuso? Pega na água e brilha nelas ó É só o que elas precisam Desse tipo de vegetação que elas gostam Olha aqui outra ó Ó Cadê você? Ali ó Ó Olha aí outra ó Olha uma lá na pontinha lá Vê se vocês conseguem ver ó Bifoliado tá vendo? Eu quero achar aquela árvore Vocês sabem de que que eu tô falando Mas por fulobros também Eu já mostrei mais de umas 10 Já mostrei mais Os aquaristas ficam loucos com isso aqui ó Não tem mais Pescoço chega até a doer Tanto olhar pra cima Ai Aquele pântalo judiúdo meu pé ontem Tá maluco Uma boleira Do lado do rio Ali pra baixo Parece que divide outra cachoeira Nossa cara Olha o tampo Aquela árvore ali Que isso Agora eu vi a árvore Que eu quero Nossa Olha lá No galho só tem 500 Você tá louco cara Ao vivo galera Ao vivo Ao vivo Aqui não tem Eu sabia Parece que um troço me chama Pra coisa Falei assim Eu vou fazer o que? Nossa É duas boleiras Olha que doideira Nossa Olha isso aqui A árvore de porfiló grosso Nossa Olha o tanto que tem cara Que loucura No Não acredito nisso Olha ali Os mudinhos Olha Jesus amado Nossa senhora Pera aí Pera aí Ai Eu vou infartar Meu Deus do céu É a planta demais Que loucura cara É muito Olha lá Na ponta do arvrão Nossa Aquilo ali também é boleira A altura daqui é troço Galera Tem demais É muita E provavelmente daqui pra baixo Aqui eu vou virar pra vocês verem Aqui ó Vai ser tudo elas ó Que doideira Olha que lugar gostoso cara Olha só galera Olha É um paraíso Olha Eu sozinho esse lugar Eu e Deus Olha só Olha só Vê como é que pode um negócio desse Engraçado Olha o tamanho dessa boleira Aqui do lado Daquela ali Lotada E não tem Olha Galera Achei a árvore Tá Não preciso de eu ir pra lugar Nenhum mais É só filmar aquela árvore ali Agora Aquela lá ó Que tá lotada Carregada Cheia Repreta Mostrando as mudas Que tem por cima dela Lá no pé de manga Parece Essa é a manga Essa aqui da boleira também E mostrando pra que abaixa o tanto que vai ter Olha Que paraíso natural cara Olha a água Ó Coisa mais delícia Que serviço difícil Cansativo demais Acho que eu vou cansar de fazer isso um dia Vou dar um pausa aqui Eu subi ali pra vocês verem Pera aí Oi Será que eu consigo ir até lá Inquilibrando Nossa Caiu o pulo pro lado da areia ali Pode ficar tranquilo Oi Nossa Oi Primeira tentativa Jesus, Maria e José Se eu agarrar Nesse cipó aqui Ai Ai Inquilibrei Eu vou ali naquela pontinha ali ó Só pra mostrar pra vocês Nossa Olha o tanto cara Que isso Que coisa mais linda Pronto Nossa Olha ali Quantidade Olha Vamos começar a mostrar então ó Aqui uma Ó Uma Ó Pegada aqui pra lá ó Ó Duas Três Olha lá ó Ó Pera aí Ó Quatro Olha ali um monte de bulbo ó Cinco Olha ali que bonita aquela ali ó Ó Ó Dois folhão Seis Aquilo ali é uma matriz Deixa eu virar pra cá agora Olha aqui ó Ó Tá bom Virou mas eu vou voltar Pera aí Olha essa Ui Já tá Pelo fácil não cara Secai trem Olha só Fica apaixonado demais Com essas coisas Meu coração não aguenta Olha o sol brilhando nela De baixo pra cima Vê se vocês conseguem pegar Sol difuso Nem de vai e sai Que comentou comigo disso Olha o tamanho dela De lá deve pegar uma imagem boa Ela é grandona E tá brotando Aqui ó Se caiu o telefone Não molha Se quebrar Quebrou Nossa Olha ali Como é que tá esse galho Ué Doideiro Será que eu vou mais ali Olha o tanto Embolado Olha o tamanho desse daqui Compridona Toda torta Olha o tanto Olha ele é uma Muito bonitinha ali Uma outra muda verdinha ali E assim vai Aqui ó Uma outra aqui ó Uma outra lá Pequenininha Deixa eu virar Deixa eu virar aqui E a mãe delas ó Provavelmente é a mãe Tá vendo aí Provavelmente uma é a mãe É a cara na forquilha Ela é outra mãe Ela é bonita pra caramba Vou tentar mostrar ela Pera aí Olha só o galho aqui Cheio Cara Olha Eu posso parar esse vídeo Por aqui Filmei muito orquídeo Tá maluco Filmei com a T-Led Mas Tem mais não Acabou Tem mais não galera Acabou Agora é só isso mesmo Né Agora é só isso Agora não tem mais não Chega Chega nada Vamos descer pra aí abaixo Aqui ó Seguir pra essa ilha Fora Nós vamos achar Outra árvore lotada Antes eu vou só mostrar Aquela planta Ali em cima ali Pra vocês verem Aquela bonitona ali ó Espera aí só um pouquinho Pra vocês verem Que doideira Eu prefiro pular Daqui lá embaixo Do que dar a volta lá Passar nesse trem Difícil aqui ó Tá doido É muito melhor Será que eu vou conseguir Ter ela de novo Se eu agarrar No cipó aqui Foi Assim ó Eu só preciso Desse equilíbrio aqui Pra eu chegar Até naquela dobra ali ó Ó Ó Cara como é que pode né Como é que pode ser tão acostumado assim Ih caraca Agora lascou aqui O que eu vou fazer Ah Vou cair daqui Esse pau aqui tá podre Ó Se eu agarrar nele Eu vou cair Eu não quero agarrar nele não Esse aqui ó Quero só encostar nele Pra mim não cair mesmo Cara que doideira Ah ó já é Eu tô no meio delas Nossa Uma mais linda do que a outra Ah meu dedo na cama Toda vez eu masco nesse dedo Oi Olha esse olhão Que coisa mais linda Olha Olha aqui ó Ó É um pequenininho Tá É um pequenininho Olha aqui Nossa Olha aquele galho ali Olha aqui ó Ó Olha esse galho aqui Olha que muda linda Isso daqui ó Olha esse galho Olha esse galho aqui Olha essa muda Ó Uma Bora fora ó Ó Duas Olha essa ó Três Quatro Cinco Seis ó Olha lá ó Ó Sete Vai contando os gominho ó Ó Ó Sete ó Olha lá o outro ó Oito ó Nove Fora o baile Fora o baile Trifoliar Ó Trifoli Trifoli Tá errado Trifoliar Vamos virar aqui Eu vou descer da árvore Vou desligar a câmera Eu vou descer da árvore E vou descer pra baixo Aqui descer pra cima Não tem como Vou ir pra essa parte do rio Aqui seguindo ele Rasinho ó Vou ir dentro da água mesmo Filmando ali pra vocês verem Aguenta aí que eu tô Que eu tô voltando Uou JP 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 Com certeza a água ali ó Raiz morta Tudo por filogroso que morreu aqui nessa enchente Olha o tamanho das raiz Fora Árvore velha morta A outra árvore também tem Vamos descer Vamos descer Aqui já deu as filmagens que tinha que dar Vamos descer aqui Será que você tem que ir a fundo Como eu amo esse lugar Ó Ali na pontinha das árvores Ali na pontinha das árvores Ia rapaz Olha aqui o tanto Hein Olha o tamanho desses canudos Doideira Não tem a senha Nossa senhora Olha o gotata Ui Aquela lá Ih Caltei matriz Espera aí Doideira cara Esse vídeo não vai acabar nunca Ô Pra cima de Joe Ha O homem tem a senha Tarzão de Minas Gerais Fih Ó Olha o tamanho das meninas Isso aqui é coisa que deixa água na boca Olha pra você ver Nossa Que brindeira cara Nossa Olha o tamanho da matriz ali Olha Ué Uma cavala Cruz Cran Olha isso cara Olha quantas flores deu nessa haste Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Flores Olha o tanto de burro que essa abençoada Olha cá Igual o gotata Olha aquela ali Olha que moita Cruz Cran É muita Agora Agora peraí Olha aquela lá Ó Será que eu consigo chegar pertinho dela Não precisa Nossa A mãe dessa doideira Nossa senhora Olha aquela de lá Tudo isso Peraí Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês Peraí rapidinho Dá um pause aqui Então peraí aqui por causa da luz do sol Ó Ó Olha lá Tá vendo ó Tanto é a luz Ó Olha o tanto Ó tamanho dessa matriz Que loucura Olha aquela ali Coisa mais linda toda pro alto Sonho de qualquer pessoa Vai ficar Vai ficar Não quero Descer Opa Vambora Pra outras bandas Pedaço de descida Que eu dei na cachoeira Aqui Ó lá De céu Lá pra trás Ó Vou virar aqui pra vocês Vê Peraí Ué Você sabe Por que furam esses buracos Nas pedras Assim né Granada E diamante As boleiras Será que tem Por filó grossa Tô olhando de longe Assim Do jeito que meu olho Tá acostumado Eu não vi nada não Umas mudinhas Muito fraquinhas Quero achar Umas árvores lotadas Mesmo E hoje eu vim Pra andar Hoje eu vim Pra andar Porque isso aqui É minha casa Isso aqui É o terreno Que eu gosto Ó Tamanho da boleira Olha Coideira Um lugar bonito Só um pedacinho Pra vocês verem Embaixo ali Tá umas partilhadas Ali Provavelmente Naquelas partilhadas Ali Vai ter mais Pro filó grossa Quase igual As pedras lá De Goiás Com tudinho Vamos dar um pause aqui galera Pra não descer mais um gado Aí galera Olha que coisa mais linda Que matriz Olha Não É muita Aí ó Olha que planta bonita A cor das folhas Que coisa linda Nossa senhora Lanta demais Não canso de ver planta Não cara Muita planta Muita planta Muita planta Muita planta Muito lindas Elas são muito lindas Tá doido Olho no carro ali Tomar um café Beber uma água Tomar um energético E depois eu volto Pra Cafueira de novo Ah 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 Essa aqui vai estourar Sozinho depois Olha elas aí É a catileia Por filó grossa Muito bonita Muito bonita Muito bonita Olha essa Também muito bonita Essa aqui também Mais ou menos Só pra mostrar ela mesmo Vamos procurar outras Ai Nada Nada Zavrão Opa Zavrão Também nada Capinar pra ir acima Pra dar uma olhada Essa cachoeira Essa parte que eu nunca andei Vou ir até ali em cima Pra ver O cantinho aqui Doar passa Um canal de nude vai Ah, tá. Ah, tá. Nossa, tudo morto, cara. Doideira. Olha o tanto de muda morta. Aí não, é. Aí maltrata. Aqui pra cima. Só mais uma boleirinha aqui em cima. Aqui, ó. É olhar se não tiver nada, volta. Não tem nada também, né? Do jeito que eu tô vendo aqui. Boleirinha pequenininha. Peixe aqui, não acredito. Olha a boleira ali, ó. Ah, lá na frente tá uma grandona. Caraca. Na frente dela ali tá uma grandona. Os como você achar uma boleira só assim, galera. Escondida assim, mas tá lotada. Elas são desse jeito, são. São bem. Ruim pra gente. E o dia da gente. Abraço, tem mal. Maltrata. Maltrata, maltrata, maltrata. E lugar. Boleira bonita, tá? Nossa, um goleirão. Rapaz. Boleira linda. Nossa, bom paraíso natural. O que eu falei com vocês? Nossa senhora. Nossa, o tanto que tem. Acabei de falar agora. Olha a quantidade de muda bonita, cara. Uai, tem uma casa aqui nos fundos. O que doideira é essa? No meio da ilha? Uai. Olha ali uma casinha velha ali. Uai, olha só. Uai, apoiar acima de muda. Nossa, mas encarar essa bromélia aí, hein? Vou te falar, hein? Olha, só mudou, anda gigante. Uai. Eu vou sair do sol aqui pra vocês, peraí. Não tem nem como subir numa árvore dessa, não. Uai. O sol tá atrapalhando. Não, não. Tem nem jeito de ver, não. Só subir lá em cima mesmo. Ô, tá uma muda bonita, hein? Que isso. Eu vou ver na parte de lá ali. Não dá pra pegar, não. Debaixo pra cima, assim, horrível. Aí, ó. Ó. Ó os folhão delas, ó. Ó. Rapaz. Tem pra todo lado. Agora aqui pra cima. Acabou o boleiro. Podemos, ó. Voitar. Podemos voitar. Ir lá pra baixão mesmo. Podemos voitar, galera. Rapaz do céu. As plantas enfiadas num cipós aqui. Tentar subir ali pra vocês verem. Peraí, galera. Olha o tanto embolado aqui no meio. Peraí rapidinho. Vou dar um pause aqui. Vocês não tem noção o tanto de porfilagrosa que tem nessa árvore. Cara, é incrível. Se eu conseguir subir lá em cima pra mostrar pra vocês. Árvore toda de porfilagrosa. Toda. No meio das bromeli, enfiado. Vou tentar subir num piadaço ali pra vocês verem. Mas primeiro eu vou mostrar um. Na beiradinha do rio que eu vi ali, ó. Cara. Que loucura esse lugar. Não tem explicação. Não, Deus é perfeito demais, cara. Deus quando quer pôr uma raridade na nossa frente, Ele coloca mesmo. Tem coisas que são raras mesmo. Especiais. Nossa, olha essa daqui, olha. Olha ali aquelas plantas ali. Olha. Que coisa linda. Olha. É a catiléia porfiloglossa. Olha que planta bonita. Meu Deus do céu. Olha. Olha. Olha ali. Apsula de semente abrindo. É muita planta bonita. Vamos pra lá, galera. Tentar subir naquela árvore. Vou dar um pause aqui rapidinho. Galera. Subi na tal árvore aqui, ó. Daqui eu vou encerrar o vídeo. Três horas da tarde, tal. Vou ir descendo a cachoeira. Se eu achar umas outras árvores muito populadas, Eu vou começar um outro vídeo. Faço um vídeo rapidinho, assim, de uns três minutos. Só pra mostrar pra vocês como é que é lá pra baixo. Mas aqui eu já vou finalizar. Tem muita planta nessa árvore. Muita. É incrível. Impressionante como é que é esse aqui. É demais. Mas antes de eu te mostrar essa árvore pra vocês, Deixe seu like, se inscreve no canal, Aperte o sininho de notificações pra vídeos como esse aqui Chegar até você. Olha aqui, ó. Vou mostrar, ó. Vou virar aqui. Ó. Bifoliado, ó. Quer ver, ó. Olha aqui, ó. Do meu lado, aqui, ó. Ó. Quer ver, só. Olha ali, ó. Ó. Olha os bulbos. Olha as folhares. Olha o tanto, ó. Escondida. Ó o canelão. Coisa chique. Deixa eu diminuir a câmera. Ó. Olha aqui, ó. 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 Olha aqui mais, ó. Ó. Bifoliado, ó. Agora, presta atenção. Olha aquele galho ali, ó. Ó. Olha lá. Ó. Ó. Olha ali, ó. Porfiloglossa. Cátilé porfiloglossa. Quer ver mais, ó. Olha aqui, ó. 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 Olha o tanto que tá aí, ó. Ó os folhão, que coisa linda. Ó. Olha ali, ó. Mostra mais pra vocês, ó. Ó. Ó lá. Tá vendo? É de cair o queixo. É de cair. Eu acho que eu consigo subir pra aqui acima, pra mostrar mais. Se eu conseguir subir... Vou fechar aqui. Eu acho que eu vou subir naquele alto ali, pra mostrar mais alguma coisa pra vocês de pertinho. Vou finalizar o vídeo lá em cima, tá? Aguenta a mão um bocadinho aí. Galera. Consegui subir no alto da árvore. Vinte e cinco metros de altura. Arvona. Achei que a árvore era pequena, mas ela desmembra pra tudo quanto é lado aqui. Tava num galho dela ali embaixo, ali lá no chão, lá. É ela. Enorme. Cheguei no altão aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha isso. Pera aí. Aqui. Olha. Pera aí. Deixa eu arrumar um jeito aqui. Olha. Tenta juntar ela inteira aqui pra vocês verem. Pô folhinha. Dá uma atrapalhar mesmo? Nossa. Olha isso aqui, que doideira. Capa do vídeo, cara. Olha só. Olha as folhas dessa coisa. Olha, galera. É muito bonita. Dá uma vontade de levar pra minha casa. Mas não vou levar. Não vou levar. Porque ela é muito grande. Deixa eu virar aqui a câmera. Ela é muito grande, cara. Olha. Que coisa mais linda. Não quebra não, hein? A mãe. Olha. A matriz. Aí, ó. Deixa eu ver se vai. Essa aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Pisando no galho dela. Quebra não. Muito grande. Essa aqui é a responsável pelo habitat inteiro, ó. Olha, cara. Que perfeição de Deus. Olha o sombreamento da danada da planta. Olha. Deixa eu puxar só um pouquinho pra você ver o tamanho das folhas dela, ó. Olha aí os bubos, ó. Olha o sombreamento da abençoada. Como é que é grande. Olha só. Sombra. Provavelmente, assim, de uns 50. Luzes diretas. Luzes. Porque o sol vai mudando e vai tirando o sol. O sol vai mudando. Aí os raios solares mudam a posição e não queima muito ela. Matrizaça. Ali embaixo tem outra muda. Escondida ali, ó. Olha ali, ó. Ali outra, ó. Ó. Ali outra, ó. Ó. É muita coisa. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. Ó. Ó. Ali mais. Usei o facão pra me passar no meio das bromelhas ali, ó. Falei ali embaixo no vídeo das bromelhas. Ali, ó. Aqui é pra filmagem mesmo. Ó. Aí. É um destruidor. Então, por que que tem tanta assim? Me fala. Hein? Por que que tem tanta? É porque eu não pego. Por isso que tem tanta. Virei a câmera aqui. Pera aí. Deixa eu virar essa câmera. Galera. Galera, eu não tô muito alto não, tá? Só tô uns 30 metros de altura. Ó. E olha aí como é que eu tô, ó. Entre os galhos. No meio das porfiloglossas. Aqui, ó. Aqui mais, ó. Ó. Agora nós vamos pro outro lado da árvore. Olha ali, ó. Ó. Que linda. Ó. Pra baixo dela, outra grandona. Os bubos, tudo enorme. Fecha a câmera. Aí. É muita coisa. Vou virar. Ó. Não errar o pé aqui. Aí. Finalizar esse vídeo aqui, ó. Pera aí, pra não quebrar, é assim, ó. Ó. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Papai do Céu possa prosperar cada vez mais e mais. Que esse canal venha a crescer cada vez mais e mais. Fiquem todos com Jesus. E muito obrigado por tudo. Pelos likes, pelas inscrições. Pelos comentários. Isso me ajuda muito na plataforma. Continue assim. Não se esqueça do seu like. Se inscrever no canal. E apertar o sininho de notificações. Para vídeos como esse daqui, ó. Ó. Possa chegar até vocês. Então finalizamos por aqui. O Papai do Céu. Acalma o coração de vocês. E vamos para o próximo vídeo.